O Bom Dia Rio começa falando de uma noite de emoção e muita saudade. O músico e skatista Rafael Mascarenhas, que morreu atropelado na semana passada, foi homenageado por parentes, amigos e pessoas que nem conheciam o jovem no túnel acústico que foi o local do acidente. O túnel foi fechado a uma da madrugada no sentido Barra da Tijuca para manutenção. Skatistas, amigos de Rafael, que costumam aproveitar a interdição para a prática do esporte, desta vez estavam acompanhados. Muitas pessoas levaram flores. Os pais de Rafael chegaram juntos e se emocionaram com a homenagem. Foram muitos abraços, palavras de consolo, gestos de solidariedade, aplausos. Amigos levaram uma faixa para lembrar o jeito carinhoso de Rafael. O pai, Raul Mascarenhas, que também é músico, tocou várias canções. A mãe, a atriz Cissa Guimarães, se juntou aos jovens que escreveram mensagens no túnel. Inconsolável, ela fez um desabafo. Eu sou a mãe do Rafael e ele vai estar iluminando e protegendo a gente. Obrigada. Obrigada. Obrigada.